Posso Caminhar Eu posso não ser Quem já te fez sonhar Mas o teu coração vou conquistar Eu quero ser o teu herói Salvar a tua vida Curar a tua ferida Só quero ser o teu herói Se não me queres amar Ao menos deixa-me sonhar Posso ir à lua e voltar E parar o tempo para te amar Sei que no amor Nem sempre há um final feliz Mas eu dou tudo para te conquistar Eu quero ser o teu herói Salvar a tua vida Curar a tua ferida Curar a tua ferida Só quero ser o teu herói Se não me queres amar Ao menos deixa-me sonhar Sei que no amor Nem sempre há um final feliz Mas eu dou tudo para te conquistar Quero ser o teu herói Quero ser o teu herói Quero ser o teu herói Salvar a tua vida 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 Fuet que vocêош o teu herói